Música Aja matidim, te ajunolestunabilinie 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 Boa Eu lembro Fiquei Dois Abriu Toda 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 Má Toda 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 Mãe te me feelin, me feelin, me feelin Yeah, yeah, yeah That is low, fafta vanjala Vum sar kegle alani bala Tirua ku'ali u sou te dala Família môni ko' mila jala Sao, siba madera lista That is money, janadi lista Yekami ulan, kami assista Tzimila janatani kwe faturista Ariari dolara baqueu ero Ama mazoni atao ni piro Amcivi ali ka'yuu ni meroo Zizikalop, zikaruo mi dodô Timenti, uma ni miassa Ziflan, mautena na kuassa Ma nanu bagoza o mi sasa Ni lasa no mumba ni lasa Vola, vola fitati Mitadiaba fa aja miadi Nare o ampele a mbeno ni vadhi Pasezuna ilema no vwadi Aljama didi Tia zunolas tu na biline Yeah Aljama didi Tia zunolas go yufa lilin Yeah Isanami kwe mitili, mitili, mitili Bandemareko tu na bilito Tia zunolas go yufa lilin Isanami kwe mangili, mangili, mangili Lafti sponi ti mi fili, mi fili, mi fili Yeah O meu coração está aqui, meu irmão não tem correndo o mal poder, Qual a língua a escolha do que eu quero dizer, tenho tempo para poder ir por dentro... Ajo, Tidin, O Rio de Janeiro estamos realmente no quanto... Ajo, Tidin... O Rio de Janeiro estamos muito mais doido. As pessoas estão começando mais doido. Apesar do mundo muito mais doido, tudo muito bem! As pessoas estão começando mais doido. Mãngili, Mãngili, Mãngili Mãngili, Mãngili Mãngili, Mãngili, Mãngili 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 Mãngili